e prestação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Horas, trinta minutos. Hoje é sexta-feira, vinte e quatro de agosto, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Saldo do emprego é positivo em Passos, Piuí e São Sebastião do Paraíso. Incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra chega ao terceiro dia, pelo menos dez mil hectares já foram destruídos. Tribunal Superior Eleitoral apresenta a previsão do tempo de propaganda no rádio e na TV para cada candidato à presidência. Lula é intimado pelo TSE a apresentar defesa da candidatura até dia trinta. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, apresentação, Roseli Amorim. No Jornal da Onda, as notícias de Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. No ar, mais uma edição do Jornal da Onda. Agora, oito horas, trinta e dois minutos. O Brasil encerrou julho com a abertura de quarenta e sete mil trezentas e dezenove vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. E este foi o melhor resultado para o mês desde dois mil e treze. Na região, o saldo do emprego em julho foi negativo nos municípios de Passos, menos noventa e cinco, São Sebastião do Paraíso, menos quarenta e sete e Piuí, menos noventa e seis. Mas, os primeiros seis meses do ano, as três cidades apresentam um balanço favorável na geração de emprego formal, com mil seiscentas e quarenta e três contratações a mais que o total de demissões. São Sebastião do Paraíso foi a cidade com o melhor saldo semestral seiscentos e setenta e seis, seguido por Piuí, seiscentos e vinte e sete e Passos, trezentos e quarenta. Os setores que tiveram os melhores desempenhos na geração de empregos na região semestre foram agropecuária, com um saldo de quinhentos e cinquenta e três contratações em Piuí e quatrocentas e cinco em São Sebastião do Paraíso. Passos fechou os seis primeiros meses do ano com saldo negativo, trinta e duas demissões no setor da agropecuária. No entanto, teve balanço favorável nos setores de serviços. Cento e oitenta e um da indústria de transformação, cento e cinquenta e três, da construção civil, vinte e do comércio, dezessete. Em Paraíso, os setores da indústria de transformação, cento e quarenta e seis, e de serviços, cento e vinte e nove, também se destacaram nos seis primeiros meses do ano com saldos positivos. No período de julho do ano passado a julho deste ano, as três cidades apresentam saldos positivos, sendo Passos com quatrocentos e noventa e seis contratações, Paraíso com cento e setenta e seis e Piuí com cento e cinquenta e sete, totalizando oitocentas e vinte e nove admissões acima do número de demissões registradas no período. No país, o resultado do Caged em julho foi o melhor resultado para o mês desde dois mil e treze. Os números registrados vieram acima do esperado por analistas. Entre vinte estimativas coletadas, a mediana apontava para a criação de vinte e quatro mil duzentos e cinquenta vagas sem ajuste sazonal. Essas projeções variavam do corte de oito mil oitocentos e setenta e dois postos formais até a criação de sessenta e cinco mil empregos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas trinta e cinco minutos, o corpo de bombeiros trabalhou pelo terceiro dia consecutivo para pagar o incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra. Pelo menos dez mil hectares já foram destruídos, confirmou na tarde de ontem, quinta-feira vinte e três, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que coordena o local. Ainda conforme o instituto, o fogo começou na terça-feira vinte e um, entre as portarias de Sacramento e do distrito de São João Batista da Canastra, em São Roque de Minas. Em nota, o ICMBio afirmou que equipes do corpo de bombeiros de Uberaba, do grupo ambientalista do Tortugat Brasília, brigadistas do Parque Nacional da Brasília e o helicóptero do governo estadual trabalham na contenção das chamas. Ainda segundo o ICMBio, a linha de incêndio ainda é grande e ainda ontem a equipe iria avaliar se será necessária a solicitação para que mais pessoas ajudem no combate às chamas. As chamas atingiram a região do Zagaia, de acordo com o coordenador de preservação e combate a incêndios do ICMBio, Christian Berlink, uma região complexa e ativa dentro do parque. O que tem atrapalhado o combate é o vento, que estava muito forte durante a noite da quarta vinte e dois e amanhã de ontem, quinta vinte e três, disse ele. De acordo com a presidente da Associação de Turismos da Serra da Canastra, a Tusca, Daniela Labônia, o incêndio não atingiu as áreas de turismo do parque. Segundo a direção do parque, o fogo começou na manhã da terça-feira vinte e um, próximo à entrada da portaria três, na cidade de Sacramento. O secretário de meio ambiente de Sacramento, Marinho Martins Severino II, afirmou que o município está oferecendo ajuda à direção do parque nos trabalhos. O ICMBio afirmou que devido às condições climatológicas, a baixa umidade relativa do ar e ao vento, o incêndio se alastrou rapidamente, conforme disse o chefe do Parque Nacional, Fernando Tia Zanel, as causas do incêndio serão apuradas. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas, trinta e sete minutos. Minas tem vinte casos confirmados de malária e outros cinco são investigados. Pelo menos vinte casos de malária já foram confirmados em Minas neste ano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nenhum dos registros é autóctone, ou seja, contraído dentro do território mineiro. Além desses, mais cinco casos suspeitos da doença distribuídos nas cidades de Mantena, Conselheiro Pena e Galileia, são investigados pelo órgão. O último registro de transmissão autóctone da malária em Minas havia ocorrido no fim de dois mil e dezesseis, em áreas de garimpo, na divisa dos municípios de Diamantina, com Couto Magalhães de Minas. À época, vinte e três casos foram contabilizados. A principal suspeita dos órgãos de saúde é que os pacientes mineiros tenham contraído a doença no Espírito Santo, estado vizinho, que já registrou dezenas de casos da malária. Há um fluxo muito grande na divisa dos dois estados, que há uma área comum da colheita de café nesta época, e isso pode favorecer esse contágio, explica o subsecretário de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Rodrigo Said. O alerta sobre novas ocorrências da malária já foi emitido para todas as unidades de saúde do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, pacientes das regiões limítrofes de Minas, com o Espírito Santo, já estão sendo atendidos com atenção especial se apresentarem sintomas, como febre, aguda, acompanhada de cefaleias e calafrios. Até o momento, nenhum dos casos apresentou agravamento e não há mortes registradas. A malária é uma doença febril aguda causada por parasitos. Se diagnosticada e tratada corretamente em tempo oportuno, em até quarenta e oito horas do início dos primeiros sintomas, tem cura. Das cinco espécies causadoras da malária humana, o Plasmodium falciparum, mais letal e o Plasmodium vivax são os mais comuns no Brasil. Agora são oito horas trinta e nove minutos, confira agora a cotação do mercado agropecuário com Jonathan Tavares. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a ter os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e trinta e nove, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário, no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis a trinta e quatro e dez. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e doze e trinta e cinco. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta reais. As informações são do site Agrolink. Oito horas e quarenta minutos, em seguida, no Jornal da Onda, Tribunal Superior Eleitoral apresenta a previsão do tempo de propaganda no rádio e na TV para cada candidato à presidência. Voltamos em instantes. Onda Oeste FM. Está chegando upgrade mais. Com mais. É isso mesmo. A onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destacar. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pagote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais. Mais pra você. Hashtag eu tô na Onda. Vem com a gente. Onda Oeste. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Cem ponto três. Você. Próximo da notícia. Jornal da Onda. Cem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. hashtag eu tô na onda. Navegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste. Curta, comente e compartilhe. Cem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta pela emoção. Jornal da Onda. Apresentação, Roseli Aborim. Oito horas, quarenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apresentou ontem, quinta-feira, vinte e três, o tempo previsto para propaganda no rádio e na televisão de cada um dos treze candidatos à presidência da república para a campanha do primeiro turno das eleições deste ano. O horário eleitoral na TV começa no dia trinta e um, mas os programas dos presidenciáveis começam a ir ao ar em primeiro de setembro até quatro de outubro. Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quintas-feiras em dois blocos diários de doze minutos e trinta segundos. No rádio haverá um bloco às sete horas da manhã e outro às doze horas, meio-dia. Na TV, o primeiro bloco será veiculado às treze horas, uma hora da tarde e o segundo às vinte horas e trinta minutos, oito e meia da noite. Além de um tempo fixo em cada um dos dois blocos diários, cada candidato à presidência terá um número diferente de inserções de trinta segundos cada a serem veiculadas na programação de cada emissora ao longo de toda a campanha de primeiro turno. Os tempos e o número de inserções poderão ser contestados pelos partidos. Por isso, poderá haver mudanças. Um julgamento definitivo sobre a distribuição do tempo pelo TSE está marcado para a próxima terça-feira vinte e oito. O tempo de cada presidenciável corresponde a um cálculo proporcional à representação na Câmara dos Deputados de cada um dos partidos que integram a coligação. Vamos então aos tempos de cada candidato em ordem alfabética. Álvaro Dias do Podemos, PSC, PTC, PRP. São dois blocos diários de quarenta segundos cada um, mais cinquenta e duas inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. Cabo Daciolo, do Patriota, dois blocos diários de oito segundos cada um, mais onze inserções no primeiro turno. Ciro Gomes, do PDT e Avante, dois blocos diários de trinta e oito segundos cada um, mais cinquenta inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. Em Mael, Democracia Cristã, são dois blocos diários de oito segundos cada um, mais onze inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. Geraldo Alckmin, do PSDB, PRB, PP, PTB, PR, PPS, Democratas, PSD, SDD, são dois blocos diários de cinco minutos, trinta e dois segundos cada um, mais quatrocentas e trinta e quatro inserções no primeiro turno. Guilherme Boulos, do PSOL e PCB, dois blocos diários de treze segundos cada um, mais dezessete inserções no primeiro turno. Henrique Meirelles, do MDB, PHS, dois blocos diários de um minuto e cinquenta e cinco segundos cada um, mais cento e cinquenta e uma inserções no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PSL, são dois blocos diários de oito segundos cada um, mais onze inserções no primeiro turno. João Amoedo, do Novo, dois blocos diários de cinco segundos cada um, mais sete inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. João Golarte, filho do PPL, dois blocos diários de cinco segundos cada um, mais sete inserções no primeiro turno. Lula, do PT, PC, do B e PROS, dois blocos diários de dois minutos e vinte e três segundos cada um, mais cento e oitenta e oito inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. Marina Silva, do Rede e PV, dois blocos diários de vinte e um segundos cada um, mais vinte e oito inserções no primeiro turno, mais uma inserção de sobra de trinta segundos. Vera Lúcia, do PSTU, são dois blocos diários de cinco segundos cada um, mais sete inserções no primeiro turno. Durante a audiência no Tribunal Superior Eleitoral, seis candidatos ganharam por sorteio uma inserção a mais, referente a uma sobra do cálculo. No mesmo evento, foi sorteada a ordem de veiculação do primeiro dia de propaganda para presidente no no dia primeiro de setembro. Será então Marina Silva, Cabo Daciolo, Eymael, Henrique Meirelles, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Vera Lúcia, Lula, João Almoedo, Álvaro Dias, Jair Bolsonaro e João Golarte Filho. A ordem mudará a cada dia de modo que o primeiro de antes será o último no dia seguinte. Assim, no segundo dia de propaganda, quatro de setembro, o primeiro programa será de Cabo Daciolo e no terceiro dia, seis de setembro, o primeiro será de Eymael e assim por diante. Todos os dias o último a veicular sua propaganda terá nove segundos a mais relativos a uma sobra no tempo, no tempo de cada bloco. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e oito minutos, continuando aí nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, intimou nesta quinta-feira vinte e três o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência, a apresentar defesa de sua candidatura em até sete dias corridos, prazo que termina em trinta de agosto. Por meio de seus advogados, o petista deverá contestar todas as dezesseis impugnações e notícias de inelegibilidade apresentadas por outros partidos, candidatos e cidadãos ao seu registro de candidatura. Pela lei da ficha limpa, Lula está inelegível, em razão de ter sido condenado criminalmente por tribunal de segunda instância, mas a candidatura dele ainda será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de registro da candidatura foi protocolado pelo PT em quinze de agosto e questionado em razão da condenação de Lula, no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. O ex-presidente está preso desde abril em uma cela especial da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Uma das impugnações à candidatura de Lula foi apresentada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A decisão sobre o registro de Lula caberá ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, formado por sete ministros. Em caso de rejeição, a defesa ainda poderá tentar manter a candidatura do petista junto ao Supremo Tribunal Federal, composto por onze ministros. O PT tem até dezessete de setembro para substituir Lula, caso considere inviável mantê-lo como titular. Neste caso, poderá assumir a cabeça de chapa o atual candidato a vice, Fernando Haddad, tendo como sua vice, Manuela Dávila, PC do B. Após analisar a defesa de Lula, o relator do pedido de registro do petista no TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ainda poderá ouvir testemunhas em até quatro dias, coletar provas mais quatro dias e pedir alegações finais das partes outros cinco dias, antes de levar a decisão sobre o registro ao plenário do TSE. Embora haja prazo máximo para cada uma dessas fases, há a possibilidade de o processo correr mais rápido se as partes e o ministro não usarem todo o tempo previsto. E se isso ocorrer, é possível que a candidatura de Lula seja julgada até meados de setembro, em tempo hábil para o PT substituir o nome do candidato a presidente nas urnas eletrônicas. oito horas e cinquenta e um minutos, confira agora a previsão do tempo para Piuí e região com Jonathan Tavares. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito horas e cinquenta e um minutos, nesta sexta-feira, vinte e quatro de agosto, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia entre dezessete e trinta graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta e quatro a oitenta e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Jornal da Onda, apresentação Roseli Amorim. Oito horas e cinquenta e um minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três, seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta na segunda-feira vinte e sete, aí sim com o nosso jornalista, diretor Edgar Rodrigues, juntamente aqui comigo, Roseli Amorim, Jonathan Tavares. Quero mandar um abraço aí pros ouvintes do Jornal da Onda, que são fidedignos, quero mandar um abraço aí pra Nissinha e também pra Fatinha, que estão sempre nos ouvindo, sempre ouvindo aí o Jornal da Onda, coloca o radinho lá, viu, Jonathan? E ficam ouvindo o senhor Wander também do Taques, eu quero agradecer a audiência, a sintonia de vocês aí, de segunda a sexta, no Jornal da Onda, que traz notícias da região e notícias da de Piuí e de toda a região. Obrigada pela sintonia de vocês, um grande abraço. O Jornal da Onda volta na segunda-feira, um ótimo fim de semana a todos, até segundas, oito e meia da manhã. Bom dia, Jonathan. Bom dia, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes, segunda-feira o Jornal da Onda está de volta. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Você conhece a Onda Oeste? Pelo amor de Deus.